Achei bacana a manifestação, né? Eu acho que a Dilma com certeza está sendo a mulher mais desejada no Brasil, né? Acho que não tem uma pessoa que não queira fuder com ela hoje. Mas essa foi uma manifestação pacífica, né? Todo mundo muito orgulhoso, não teve quebra-quebra. Pô, não tem mais o que quebrar, está todo mundo quebrado. O Brasil está no vermelho, né? Nunca a cor do PT fez tanto sentido, né? E o número é 13, vai dar azar essa merda, né? O nome já fala PT, perda total, não tem como se encapar. Eu achei legal o ministro defendendo ela, né? Que ele falou assim, não, mas quem estava na passeata, na manifestação... Pô, a Paulista está lotada, o Brasil inteiro lotado. Não, mas quem estava lá era só quem não votou na Dilma. Aí eu concordo, que quem votou na Dilma tem vergonha de sair de casa, né? Me fudendo, eu votei nessa merda. 62% de rejeição é bastante, cara. Pensa, se fosse o Big Brother, eu estava eliminado. Já pensou o Bial? E com 62% dos votos, Dilma, você sai da casa, Temer, você é o líder. Estamos de olho, entra o Cerverol, né? Tchum, 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 tchum. Eu sei qual é o problema do Cerverol, mal olhado. Puta que pariu, cara. O Lua Santana é normal perto dele. O índice de reprovação, cara, está muito alto. Mas aí até eu entendo, né, cara? Tipo, não dá educação, o povo reprova. É isso que está acontecendo. Acho que nem na época do, sei lá, que a Dilma praticava tentado, ela praticou tanto terrorismo, né, com o Brasil. Mas ela fala coisas assim que a gente não acredita. Tipo assim, ah, mas a inflação está sob controle, a inflação está na média. Pô, vai fazer média com a puta que te pariu. A Dilma está tão em baixa que daqui a pouco vão chamar ela para a fazenda na Record. Não, nem tudo está em baixa. Algumas coisas estão em alta, né? Gasolina, inflação. O dólar. O dólar está tão em alta, cara, que as putas aqui em São Paulo estão saindo da Augusta para fazer programa nos Estados Unidos, só para poder cobrar mais caro. O Kinder Ovo está alto. Está todo mundo reclamando do preço do Kinder Ovo. Eu, né, acho que só se eu quero comprar um Kinder Ovo e dentro do Kinder Ovo não tem uma surpresa. Tem um dólar aí, faz sentido. O pessoal está com ódio dessa mulher, mas a Dilma não é bem mulher. Para ser o que eu tenho da Dilma, que se ela passar na frente de uma obra, eu acho que ela mexe com o pedreiro, sabe? Acho que o pedreiro fala, caralho, a Dilma fodeu, mano. Eu não consigo imaginar um pedreiro mexendo com a Dilma. Ele não pode estar tão inspirado. O que ele vai falar? Aí, Dilma! Estou de pau duro. Acho que ela vira e fala, então somos dois. Deus... Also... Deus... Ai... Obrigado.